Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que um dos maiores reservatórios de água do nosso país está situado no subsolo desta área protegida? Há água pouco visível à superfície na área do quarto natural, fazendo desta zona um dos maiores reservatórios subterrâneos de água doce do país. Este reservatório é alimentado principalmente pela chuva, que, infiltrando-se rapidamente no subsolo, forma rios subterrâneos, estende-se entre Rio Maior, Porto de Mox e Alcanena, onde se situa a nascente dos olhos de água do alvéola. E tu sabias da existência de rios subterrâneos?